Você, princesa federal, mora lá na capital Só fica olhando o lago azul, é presa lá do jaburu No planalto subiu a rampa de entrada e com ele sonhou morar uma alvorada É a musa do Michel, possessivo véu, tatua o nome dele no pescoço e dá réu Musa do Michel, se presta esse papel de moça temerária, uma golpista de anel A musa do Michel, você não gosta de mim, mas sua musa gosta Você não gosta de mim, é, mas sua musa gosta